Música 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 Tchau! 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 Ashley, onde vai? Tchau! 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 Tá quieto demais! Você que está aí! Espera aqui Aqui? Aqui? Tá Pode Foi mal, não reparem graças Senhoras, eu não vou Mas eu faço o tipo mais rolo Finalmente Senhoras e senhores Vamos lá. Vamos lá. Você se machucou? Não, eu estou bem. Eu acho. Você se saiu muito bem. Parece que não é a primeira vez que você foge de um dos esquisitões. Não sei se isso foi uma elogia. 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 Não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.